Pessoal, vamos para a primeira aula do violino como instrumento harmônico, tá? Nessa aula, vocês vão ter progressivamente o conhecimento da montagem de acordes no violino, tá? É assim, a questão não é quantidade, a ideia não é você saber todos os acordes, não, é saber usar os acordes. Então, no princípio básico da harmonia, a gente estuda os três acordes fundamentais da harmonia, que são o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau. Os demais acordes são derivados desses acordes, então vocês precisam entender que a questão não é quantidade, você precisa aprender a função dos três principais acordes, dos três principais graus, né? Que é o primeiro, quarto e quinto grau. E depois de você aprender, né? E saber usar esses três acordes, você vai começar a agregar os seus relativos menores, acordes com sétimas e os acordes com tensões. Então, não tenham pressa, vamos passo a passo. Para facilitar, eu vou começar no tom que eu acho mais fácil, porque a gente, por que que é mais fácil? Porque nós vamos aproveitar muitas cordas soltas, tá? Vamos aproveitar a corda solta. Então, nós vamos no tom de sol maior. Vamos montar os três acordes fundamentais da harmonia no violino. O acorde de sol maior no primeiro grau, o acorde de dó maior no quarto grau e o acorde de ré maior no quinto grau. Eu vou te mostrar... Eu vou mostrar o nível fácil, depois o nível um pouquinho mais complicado, tá? O nível um pouquinho mais difícil. Então, tem como você tocar bem mais simples, mas tem como você fazer um pouquinho mais complicado, beleza? Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, então, vamos lá. Quatro cordas, certo? Vamos pegar a mi, lá, ré, sol. Dá para ver aqui as cordas, ok? Então, vamos fazer a montagem do acorde de sol maior. Na formação de triads, o acorde em triads tem três notas. A tônica, a terça e a quinta. A gente chama de triads, quando a gente monta o acorde com três notas. Então, vamos pensar aqui. No acorde de sol maior é sol, si, ré, né? No violão, fica desse jeito. Sol, si, ré e tal. Beleza. No violino, o que a gente vai fazer? Como o violino tem poucas cordas, tem apenas quatro cordas e o violão tem seis, no violino, é um pouquinho, assim, nós temos poucas opções, mas tem como montar. Então, olha só. O primeiro acorde é o de sol maior, né? Nós precisamos da nota sol, beleza? Já temos aqui a corda solta, sol. Sol, a terça e si. Beleza. O si que nós temos seria o segundo dedo na corda sol, então não vai valer. E a quinta é o ré, então nós já temos o sol e o ré, beleza? Então, mesmo que seja invertido, não tem problema, é o acorde, sol, ré. E onde que nós temos o si? Ah, o primeiro dedo na corda lá. Então, nós já temos um acorde aqui, sol, ré, si. Só inverteu a questão do ré, seria sol, si, ré, mas não tem problema. A gente coloca o si na ponta, fica mais agudo. E a gente pode fechar ainda mais o acorde colocando mais um sol aqui, o sol natural, né? Sol maior, ó. Sol maior. Então, sol, corda, tudo solta. Sol, ré, solta. O si na primeira dedo na corda lá. E o sol, segundo dedo na corda mi. Sol natural virou um sol maior. Se você tocar, se alguém tiver com o violão e fizer o acorde de som maior, e você fizer assim, combina, ó. Beleza, então o primeiro grau já está feito, certo? Maravilha. Vamos lá, o quarto grau. Sol, lá, si, dó, dó, dó maior. Dó maior, como que nós vamos montar aí a questão das notas, né? A tria, dó, mi, sol. Dó, mi, sol. Tem como a gente pensar no dó aqui? O mi, dó terceiro dedo na corda sol, o mi primeiro dedo na corda ré, dó, mi. O sol seria aqui na corda ré, mas aí já não tem como. Se eu estou usando o mi, não tem como usar o sol aqui. Beleza. Aqui eu tenho outro dó e eu tenho um sol aqui. Beleza. Tem como, igual eu falei, tem várias formas de montar o acorde de dó, né? De dó maior. Mas eu vou dar uma dica aqui, vamos fazer uma inversão, que vai funcionar muito melhor. Agora, nós vamos usar o sol no baixo, o mi primeiro dedo na corda ré, sol no baixo, o mi primeiro dedo na corda ré, o dó segundo dedo na corda lá, e você pode usar o mi corda solta. Então, fica o dó na corda lá, o mi, tanto a corda solta, e o mi primeiro dedo na corda ré, e o sol, então fica dó, mi, mi e o sol. Então, é um dó maior, ó. Então, é bem bacana a dica, é o mesmo dedilhado, só muda de corda, ó. Aqui eu estou usando si e sol, né? Si na corda lá, para fazer o sol maior, né? Eu só trago esses dois dedos para o meio, eu já monto o dó maior. Então, ó, sol, dó, então, ó, sol e o dó, sol, dó, sol, dó, sol e o dó. Já temos dois acordes, certo? Dois acordes. Beleza, agora nós vamos fazer o terceiro acorde, né? Que é o de ré maior. O ré maior é mais fácil. Nos dois acordes, o de sol e o de dó, nós usamos todas as cordas. No acorde de ré maior, nós não vamos usar as quatro cordas, por enquanto, tá? Eu estou fazendo um nível mais fácil para a gente ir progredindo, beleza? Tá. Aí, o que você vai fazer? O ré, você já tem, corda ré, é ré, fá, lá. Tônica terça e quinta, ré, fá, lá, beleza. Ré, o fá, ó, tem o ré aqui, o lá e o fá. Então, fica, só invertemos o lá. Então, fica ré, lá, fá, ó. Ré, lá, fá. Então, você já tem três acordes maravilhosos. Com esses três acordes, você já consegue fazer acompanhamento. Ainda não é um acompanhamento sofisticado, mas você já consegue, igual o pessoal da roça. O pessoal da roça, eles conseguem tocar várias músicas, né? É, o pessoal, é, com três acordes. É esse o princípio, mas são os acordes mais importantes da harmonia. Primeiro, quarto e quinto grau. Beleza? Então, sol maior, ó. Dó. E o ré. Beleza. Você primeiro monta, não precisa montar com arco ainda. Primeiro tenha esse domínio de fazer a mudança. Sai do sol, vai para o dó. Do dó, vai para o ré. Entenderam? Tem que fazer, tem que dominar isso. O segredo é você conseguir prever o som que vem depois. Quando eu estou tocando o sol, se eu quiser ir para o dó, antes de eu tocar o dó, meu ouvido já puxou o som. Tá? Já, eu vou falar em alguns termos assim, para facilitar mesmo. Então, a gente antecipa. Às vezes eu estou tocando violão, o Almon está cantando. Antes dele cantar a próxima nota, na minha cabeça, eu já sei o próximo acorde. Mas isso é a prática. Não é, por exemplo, muita gente vai falar assim, ah, mas isso é fácil. A questão não é fazer. É dominar, é aplicar. Entende? É aplicar. Porque eu já vi muita gente que sabe. Eu falo assim, não, mas isso é fácil aí. Isso é fácil demais. É. A questão não é facilidade. É isso que eu estou querendo tratar. Eu conheço muitos doutores que sabem fazer, só que não sabem aplicar. Entende? Muitas pessoas que sabem, aprenderam a sua técnica, só que eles não sabem aplicar. Mas aqui eu quero te ajudar realmente a aplicar. A aplicar. Tá? Aplicar. Beleza? Então, o primeiro exercício é esse aí. Tá? O que você precisa saber? Com esses acordes, a gente já consegue fazer o parabéns para você. Então, ó. No C mudou para o Ré. C, nesta data que... Vai para o Sol. E dá muitas feles. Sim. Vai para o Dó. Dades. Vai para o Sol. Vai para o Ré. E fechou. Tá vendo? Com esses três acordes, você já consegue tocar o parabéns para você. Eu geralmente faço assim, com arco. Bom que você já trabalha a questão dos acordes e trabalha a questão do arco. Eu uso esse golpe muito, ó. Sempre faz no baixo, ó. Pá. E traz. Ó. No tempo forte, ó. Tempo forte, ó. Tempo forte, ó. Sempre no... Ó. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Sol. Sol. Entendeu? Faz aqui, ó. E o meu cotovelo, ele é que faz o movimento, ó. Eu taque alto. Aí eu baixo ele, ó. Faço esse movimento de alavanca aqui, ó. E aí eu faço. Parabéns pra você, mensal da lata querida, muitas queridas, muitos anos de vida. Viu que bacana? Então, você fazendo isso, a sua vida já é outra. Né? Em vez de você ficar todo mundo cantando a melodia e você ter que fazer a melodia no violino, você pode fazer a harmonia. Pode fazer os acordes. Então, pessoal, essa aí é a nossa primeira aula do violino como instrumento harmônico, tá? Aí o que eu preciso que você faça? Se você deu conta de fazer, me marca no Instagram, tá? Você deu conta de fazer, grava um vídeo, porque falar que é fácil é uma coisa. Aí fazer é outra coisa. Eu já vi muito, é fácil. Aí, então faz. Ah, não sai. Então, assim, já te passei aí a aula. Pra eu ficar animado de fazer outras aulas, aí eu vou fazer, vou te mostrando outros acordes. Por exemplo, eu fiz esse vídeo, só que eu não coloquei sétimas, não coloquei acordes menores. Eu vou te mostrando. Se você fizer esse vídeo, me mostrando que consegue fazer com três acordes, eu te... Você me marca no Instagram, faz a publicação, né? Me marca no Instagram, e aí o que eu vou fazer? Já vou te passar outro exercício, e vamos que vamos. Então, pessoal, acabamos de fazer a nossa primeira aula aqui do violino como instrumento harmônico, tá? O violino como instrumento harmônico. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Como eu já pedi pra vocês, na verdade, eu estou pedindo mesmo. Eu preciso que vocês me ajudem compartilhando a aula com outras pessoas, porque o que nos motiva a fazer vídeo é quando as pessoas realmente mostram que, além de assistir, estão gostando e que está fazendo a diferença na vida deles, tá? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Tamo junto.